Caros senhores, caras senhoras, apresentamos agora, no âmbito do curso de formação econômica do Brasil, relacionado ao tema 7, o sistema de aviamento e economia da borracha, o primeiro vídeo, comentando o texto de Maria Lígia Coelho Prado e Maria Helena Rolim Capelato, a borracha na economia brasileira da primeira república. Como introdução, as autoras iniciam afirmando que, desde o início da colonização, que a Amazônia se caracterizou pela exportação de produtos primários, mas sem importância para a balança comercial da metrópole. Então, dividindo o período de colonização em três fases. Na primeira fase, que vai até 1750, ou seja, até a primeira metade do século XVIII, os produtos que vão ser exportados à região são especiarias. Diante das dificuldades da metrópole, consegui-las no Oriente, a coroa incentiva a atividade extrativista. Extrativista do quê? Das chamadas, denominadas drogas do sertão. Bem, que drogas são essas? As drogas do sertão, na época, seriam como exemplo, baunilha, canela, cravo, resinas aromáticas, castanha, urucum. O que é o urucum? O urucum é uma árvore, é um fruto que dá umas conchinhas assim, você quebra, quando ela amadurece, ela fica escura, praticamente preta. Ela é avermelhada, assim, bem escura, aí você, quando ela, você quebra, né? Lá dentro tem uma semente, são sementes de urucum. Se você esfregar na mão assim, né? Sua mão fica totalmente vermelha, né? É com isso que os índios se pintavam, os índios brasileiros se pintavam com urucum, né? Muito usado. E isso, né, é até hoje usado para produzir o corante, né? Que é fubá, que você pode fazer na mão, né? Pega a mão, pega a semente de urucum e esfrega na mão, cheio de fubá. Então, o fubá fica vermelhinho, vira o corante. Então, é assim que se faz artesanalmente, né? Em casa, né, se faz o corante, né? Então, essas eram as denominadas drogas do sertão, né? Por iniciativa dos missionários... Ah, e outra coisa importante é o seguinte, é que nesse... Quer dizer, no início, né? Desde o início da colonização, você vai obter esses produtos, né? Alguns deles, na verdade, eram consideradas, vão ser consideradas, como especiarias de segunda classe. Porque as especiarias de primeira classe vinham da Índia, das ilhas, né? Do Pacífico, né? Eram obtidas pelos portugueses através dos seus postos, né? De comércio na região, que estavam espalhados na região. Portugal foi o primeiro país, né? Europeu a ocupar posições no Extremo Oriente. Bem, e que foi muito próspero, muita riqueza para Portugal. Até que, com a união das coroas de Portugal e Espanha, né? Em 1580, né? Portugal vai entrar em desavença com os holandeses, que eram seus grandes parceiros, inclusive e particularmente na empreitada do açúcar no Brasil. E os holandeses vão atacar as posses portuguesas no Extremo Oriente. Vão desalojar os portugueses. Não vão ser só os holandeses. Mas, então, isso vai ser, vai reduzir, né? Vai reduzir o lucro, os ganhos vindo do comércio de especiarias. E também com a decadência do, com a queda dos preços do café, a partir da introdução pelos holandeses, né? Nas antilhas da atividade açucareira. Então, isso vai causar uma... Portugal vai ter uma queda muito acentuada, né? Das suas receitas advindo das exportações, que era a fonte de riqueza do país, tá certo? A riqueza nessa época vinha em grande medida, né? De forma crescente e preponderante, né? Do comércio. Bom, e aí, o que que... Mas Portugal tinha as drogas do sertão, as especiarias de segunda classe. Que vão ser, né? Vão... Mas isso, que vão se transformar numa fonte não muito volumosa, mas, naquela altura, uma fonte importante de ganhos para os comerciantes portugueses, né? Bem. A agricultura, né? E a... Por iniciativa dos missionários, né? O elemento indígena vai se tornar, né? Mão de obra empregada na coleta de cacau, salsa, cravo. Nós não tínhamos falar de salsa. Canela, castanha, raízes aromáticas, madeira. Madeira não vai ser um especialista de segunda classe, mas são elementos importantes, né? Para a atividade econômica, né? A agricultura do café, algodão, tabaco, cacau e a pecuária não tiveram importância econômica nesse período. Ao contrário do extrativismo. A obtenção de peles também, de animais, a caça e a peça. São-se atividades importantes na região. Bom, e aí nós temos o segundo período, que vai de meado do século XVIII, 1750, digamos assim, até 1850, né? Meado do século XIX, né? E aí, nós já temos nesse período a decadência da mineração, a segunda decadência. A decadência da mineração vai reforçar a necessidade, não só de extrair drogas do sertão, né? Mas vai levar a incentivar a agricultura na região. O cacau, o café, aqui no final do século XIX, 18, está se tornando um produto de consumo internacional, né? Então, você vai ter um mercado internacional para o café e o café vai ser plantado na Amazônia, né? O algodão, o algodão vai se tornar um produto extremamente importante no comércio internacional por causa da industrialização da Inglaterra, certo? Que vai depois, estante, se generalizar, né? A Inglaterra em menor, de menor, de ritmo menos acelerado da França, né? França, a própria Bélgica e a Holanda também vão se industrializar nesse período, né? Nós vamos também ter, depois, um período posterior, a industrialização dos Estados Unidos. Então, isso tudo forma um mercado, a revolução industrial nesse país, forma um mercado crescente para o algodão, tá certo? Então, você vai incentivar a produção do algodão, né? O cacau está cada vez mais se tornando um produto consumido. Quer dizer, o que que... não é o cacau que você consumia, né? Quer dizer, o chocolate, tá certo? Como se produz o chocolate, o chocolate vem do cacau. O cacau é uma planta que dá um fruto, né? Um fruto amarelo, comprido, né? Então, você corta o cacau, o fruto, né? E dentro tem umas sementes brancas, cobertas com uma polpa branca, que esse aí é o produto, é o cacau. Aí, você tem que tirar isso, você vai cozinhá-lo, né? E aí, vai virar o chocolate, tá certo? E os mexicanos, os aztecas, consumiam água de chocolate. Então, esse água de chocolate, o que que era? Esse produto com algum adoxicante, né? E com a água, chocolate, algum adoxicante, eu não sei qual que é que colocavam. Bom, e esse começou a ser consumido, e aí os ingleses, né? Colocaram, como eles colocam leite em tudo, colocaram leite no chá e colocaram leite no chocolate. Aí, ficou uma maravilha. E com o adoçante, foi o açúcar. Então, virou uma bebida de consumo crescente internacional, né? E aí, se formou o mercado para o cacau, tá certo? Bem, o arroz não era um produto que você exportava, né? Não mandava produto que eu saiba, né? Não se mandava arroz para a Europa, porque o custo do transporte era muito grande, porque o valor do produto é baixo. Bem, e a canela também, que é esse, assim, é uma especiaria. Bem, mas nessa época também, você já tem um consumo maior das especiarias, você não tem mais os antigos monopólios e as antigas restrições, né? A produção, porque no mercantilismo, o ganho do comércio é um ganho, que você obtém mantendo desabastecidos os mercados. E isso vai mudar completamente depois da Revolução Industrial Inglesa, né? E aí, inclusive, com o denominado Imperalírio de Livre Comércio, né? Imposto pela Grã-Bretanha, que é de, já a partir, vamos dizer, de 1830. Então, com isso, né, você amplia-se o comércio, né? As margens de comércio caem, né? O comércio passa a ser uma atividade, por exemplo, no caso da Inglaterra, subsecundária em relação à indústria, né? Então, o ganho no comércio não é mais obtido através da manutenção dos mercados abastecidos. Então, essa mudança vai favorecer muito, né? a expansão do mercado internacional desses produtos, embora o preço desses produtos vai cair em consequência. Bem, a segunda... Ou seja, o que nós estamos falando? Qual que é a conclusão de SUS? As especiarias que já vinham perdendo posição no mercado internacional, elas vão praticamente desaparecer. A importância dela, o preço dela vai cair muito. O preço relativo dos especialistas vai cair muito. Então, nessa época, né, as drogas do Fertão, que já eram especialistas de segunda classe, agora, quer dizer, na verdade, vão desaparecer as especialistas de primeira classe, porque os preços vão todos ficarem muito baixos em relação àqueles preços extraordinariamente elevados do início do século XVI, né? Bem, segunda metade do século XIX, vamos dizer, 1850 até 1912. O que vai acontecer? A borracha vai assumir uma importância cada vez maior para a região e para o Brasil. Bem, a borracha, né? A borracha foi... O mundo... Os europeus tomaram contato com a borracha na América Central, né? Contra os aztecas. E aí tem uma figura, né, de um grupo de aztecas jogando com uma pelota, né? Uma bola de borracha. Que é uma bola maciça, não era uma bola... Com ar dentro, né? Mas era uma bola bem flexível, né? Bem flexível. Jogavam, né? Esse jogo, que eu não sei o nome dele, jogavam com o joelho. Jogavam com o joelho. Ou com o corpo. Também jogavam com o corpo. Com o lado do... Com o joelho, com as pernas. Com o lado do tronco, né? Então, e... E esse jogo, né? O capitão da equipe que perdesse era sacrificado aos deuses, certo? Quer dizer, os aztecas acreditavam que tinham que sacrificar uma pessoa por dia, senão o sol não nascia no dia seguinte. Então, eles precisavam de pessoas para serem sacrificadas. E uma delas era o capitão da equipe que perdesse, né? Usa borracha foi registrado pela primeira vez entre os índios do Haiti, que eu nunca consegui ler nada a respeito, e do México, que nós já fizemos essa referência. Bola, para jogos, sapatos, capas e couraças. Quer dizer, couraça, o escudo, não era exatamente de borracha, porque até era flexível, né? Mas era um produto de revestimento, né? As couraças da época eram essencialmente de madeira, tá certo? Na Amazônia, foi utilizada pelos índios candebas, anaguás, habitantes da área do Solimões Maranhão, né? Que a chamavam de caucho. Daí veio o nome caucho, né? Os portugueses a chamavam de seringas. Por quê? Porque você fazia bolas, recipientes, né? No formato de seringas, né? Com esse produto. A borracha de melhor qualidade, daí o nome seringueira, e seringa vai ser o produto. A borracha de melhor qualidade era extraída da EVA Brasiliense. O caucho era extraído da castiloloa, sendo de qualidade inferior, e sua extração matava a árvore. Vai ser por esse motivo. Por esse motivo é que você vai ter preferência, né? A extração da... Por quê? Porque à medida que você mata as árvores, né? Com atividade extrativista, você matou a rainha, matou a galinha dos ovos de ouro. Relatado pela primeira vez em 1743 por Charles Marie Lacombe de Migny, né? E pelo pesquisador fresco em 1751. O uso era restrito, devido ao seu derretimento do calor. Na verdade, né? Desde que se conheceu o produto, o produto foi se difundindo rapidamente na Europa. Rapidamente na Europa. Por exemplo, você usava nas conexões de canos. E vários outros produtos, né? E produtos de consumo pessoal. Tá certo? Mas aí o problema era esse, né? Se você... Uma coisa que se fez na época foram capas, né? Não somente chufas, mas capas também de enfeite, de os nobres usavam muitas capas nessa época, né? Mas aí, tudo bem, se tivesse um período chuvoso, mas se esquentasse o sol, a capa derretia. Aí, né? O que aconteceu? Surgiu o processo de vulcanização da borracha. Por Charles Godier, em 1839, né? Que foi... Ele... Quer dizer... O anjo da guarda dele ajudou. Por que ajudou? Porque ele era um químico, né? E deixou cair uma mistura de borracha e enxofre por um fogão quente. O que era de esperar? A borracha vai derreter. Mas a borracha não derreteu. Olha, a borracha sem nada derretia. Então, a borracha com enxofre não derretia. O que acontece? Se você misturar enxofre na borracha, o produto não derrete. Então, aí surgiu, né? Estendeu muito o uso do produto, né? Agora é uma borracha que não se derrete. E isso também, né? Foi descoberto de novo por Hancock, em 1842. A partir de então, a borracha foi se tornando matéria-prima cada vez mais importante, é claro, né? Na confecção de objetos diários, domésticos, industrial, hospitalar, empregada ainda na fabricação de material bélico e nos estaliers de condição de navio. É um produto maravilhoso. Hoje nós usamos muita borracha. Embora a maioria da borracha que nós usamos hoje hoje é uma borracha feita com derivado de petróleo, né? Que foi um produto importantíssimo para a Alemanha nazista, né? Os químicos alemães desenvolveram, antes da Segunda Guerra Mundial, né? Eles desenvolveram, a partir dos produtos da carboquímica, eles desenvolveram a borracha, né? Porque lá não tinha petróleo na Alemanha. Então, eles desenvolveram... Tinha muito carvão. Então, em vez de ter petroquímica, tinha carboquímica. E aí os químicos alemães desenvolveram borracha, borracha sintética, né? Que foi usada durante a Segunda Guerra Mundial, porque antes da Segunda Guerra Mundial não tinha jeito da Alemanha importar borracha, né? Porque, quer dizer, foram países, o bloco do ex, né? Alemanha e Itália, mas tinha os aliados da Europa Oriental, da Alemanha, como Hungria, Romênia, né? Eles... Porque era uma região cercada de pós-inimigos. Então, não tinha jeito de obter, né? Obtinha alguma coisa pela Turquia, né? Mas os submarinos soviéticos afundavam os navios turcos que navegavam no Mar Negro. Então, era difícil você... Porque a Turquia não entrou em guerra, mas os foros sabiam que esses navios turcos estavam carregando produtos que eram importantes para o esforço de guerra do eixo, né? Então, eles torpediavam os navios. Fora isso, né? E tinha também... Você não podia obter produtos para o mar devido à frota britânica. Então, tinha jeito. Bem... Mas isso, nós estamos falando de um período muito posterior, né? O que acontece no final do século XIX é o descobrimento do processo de vulcanização da borracha e o generalização do consumo. E outro, né? O que aconteceu? A invenção do pneumático, outra invenção importante, isso, de 1990, né? Quer dizer, qual que era... O pneumático causou uma revolução no transporte, né? Principalmente dos veículos, né? Dos automóveis, dos veículos que usavam o motor de combustão interna. Porque antes, você tinha o transporte ferroviário, que era o principal meio de transporte da época, né? Então, o transporte é terrestre, até hoje ainda é. Então, você transportava pela ferrovia, né? Mas você tinha, conectando as estações ferroviárias, você tinha estradas, né? E com o desenvolvimento do motor de combustão interna, surgiu o carro, né? Quer dizer, o carro, inicialmente, você tem, no final do século XIX, início do século XX, vários carros a vapor. Ainda tem hoje aí algumas relíquias, né? E é uma coisa muito... Funciona, mas não tem muita força, né? O controle das velocidades... O motor não responde muito bem. É claro que tem várias restrições, né? Custa pegar o motor, né? Então, é um motor difícil, né? Mas com o motor explosão, né? Com os cilindros e movida gasolina, óleo diesel, etc., né? Você teve o desenvolvimento do transporte mecânico nas rodovias, tá certo? Uma expansão muito grande, a partir do início do século XIX. Principalmente nos Estados Unidos, mas também nos países da Europa, na Inglaterra, na França, né? Então, com o... E o pneu mágico foi muito importante. Por quê? Porque antes dele, né? A trepidação, você tem, é claro, que todos os veículos, mesmo as diligências, você já tinha um sistema de molejamento, né? Tá certo? Que impede, né? Que quando você cai num buraco, você sente o baque. Mas se não tiver nenhum... Nenhum amortecedor, né? Você sente o baque é muito maior. O amortecedor, né? Na verdade, faz com que a transmissão, quer dizer, do baque que o veículo sofre para você é bem menor. É bem menor. O veículo não, que as rodas, né? Sentem, né? É bem menor para você. E com o pneu mágico, né? Você tem ainda mais aquela trepidação que tinha antes, né? Que você andava numa charrete, né? Mesmo com molejo, né? Mesmo com as amortecedoras, né? Mas que não usava pneu mágico, né? Tá certo? Você sentia toda a trepidação. Então, andar numa dirigência aí no Estados Unidos, no Estados Unidos, né? Como que aquelas que parecem no Velho Oeste, devia ser uma atividade muito desconfortável. Tá certo? E aí, com o pneu mágico, você resolveu esse problema, né? Você reduziu demais. Então, você não sente, né? O andar do carro fica macio, do veículo fica macio, né? E aí, a expansão do consumo, e a borracha explodiu. E aí, o Brasil foi extremamente favorecido. Quer dizer, a borracha tinha sido descoberta na Amazônia, né? Os produtos de borracha. E também na América Central, né? E aí, a produção de borracha vai se expandir, principalmente na região amazônica. Quando, a partir da segunda metade do século XIX, o mercado apresentou condições favoráveis, extraordinariamente favoráveis, né? Ao consumo da goma elástica, o Brasil respondeu quase imediatamente. Bem, então, você tem aí, né? A borracha na Amazônia. Isso é uma foto, isso aí são as bolas de borracha, né? As bolas de borracha, né? Que vão ser introduzidas no vagão aí da madeira-moré. Bem, estrada de ferro madeira-moré, né? Na Amazônia, a lavoura entrou em colapso, abandonando-se o sítio, o cacauau, o cafezal, o engenho, para estabelecer-se um cengal. Quer dizer, aqueles... Olhando de cá para lá, você vai dizer que são os empresários. Não eram realmente empresários, né? Muitos produtores produziam com a mão de obra da família e contratando gente, né? Ou com... Nós ainda estamos no século XIX, Ainda tem escravo, né? Mas o trabalho dos índios na Amazônia vai ser principalmente realizado, não através de escravos, mas de forma voluntária, né? Pelos índios, ou dando bugigangas para eles, dando pagamento em espécie, né? Os jesuítas, nós já falamos sobre a organização, ainda fizemos uma referência sobre a utilização da mão de obra indígena pelos jesuítas, né? Mas, então, se eu tenho um cacaueiro, né? Um cafezal, um engenho de produção de açúcar, de rapadura, né? O que vai acontecer? Eu vou me transformar num seringalista. Não é o seringueiro. O seringueiro vai ser a pessoa que trabalha para o seringalista. Então, eu vou correr atrás de onde tem a evéa brasileira, né? Para sangrá-la e produzir a borracha. Tá certo? A floresta sofreu grande ofensiva. Os rios onde os seringais foram sendo construídos, tiveram suas margens quase inteiramente ocupadas. Quer dizer, a Amazônia, né? É uma região favorecida, né? Em termos de sistema de transporte, pelo enorme, né? Pelo maior sistema fluvial do mundo. A borracha foi responsável, não apenas pela importância que a região Amazônia assumiu na economia brasileira, desse período, como também pela sua projeção no mercado internacional. Quer dizer, até então, a Amazônia tinha destaque, né? Como uma área exótica. Como uma área exótica, com bichos esquisitos, com coisas estranhas, né? E tinha também as especialias que vinham de lá, né? Castanha do Pará, tá certo? Nós já falamos sobre várias dessas especialias de segunda classe que vinham da região, né? Bom, mas aí você agora tem um produto, você tem uma demanda por um produto que tem na região, né? Que é a borracha, que vai estar crescendo aceleradamente, né? É um produto maravilhoso. Antes da borracha, você tinha o sistema de conexão dos canos, né? Tinha um problema, né? Os grandes canos eram feitos, na verdade, de barro. De barro, né? E a conexão era de porco. Também por... Quer dizer, as manilhas, né? Vamos dizer assim, manilhas de barro, né? As manilhas eram interconectadas, né? Entre elas, você colocava um cimento, né? Assim que eram grandes, mas os canos menores, você tinha muitos problemas, né? E várias outras coisas, né? Então, o sistema produtivo inicial, chamado de arrocho, arrocho é uma palavra muito adequada. Por quê, né? Você feria a árvore de alto a baixo e amarrava ela fortemente. Para quê? Quer dizer, na verdade, você está comprimindo a árvore para ela expelir para a seiva dela, a seiva era o látex, né? Que era a goma, né? Sair pelas feridas que você tinha, pelos cortes que você tinha feito. E aí você extraía toda a seiva da planta e ela morreu. Tudo bem, né? Mas acabou sendo proibido, né? Mas até que ele fosse proibido, né? Isso tinha sido... Houve uma depredação muito grande, né? Uma depredação muito grande. Até 1852, exportações que começaram em 1827 vinham do Pará. Quer dizer, o Pará, na verdade, não era só o estado do Pará, incluía o estado do Amazonas, aquilo que seria mais tarde denominado estado do Amazonas. De 1850, a goma elástica passou a ser principal produto de exportação do Vale do Amazonas, desaparecendo as produções de café, tabaco, algodão, salsa, cravo e diminuindo mesmo do cacau. E era um produto de alto valor no mercado internacional, né? Até 1845, o Pará possuía, além da indústria extrativa, isso é muito interessante, a manufatureira produzindo sapatos, mochilas impermeabilizadas, etc. Só exportando a borracha manufaturada. Quer dizer, você tinha uma manufatura, uma indústria de produtos de borracha. E sapato de borracha vai ser a galocha. Sapato que você usa para entrar dentro d'água. Então, mochilas impermeabilizadas, né? Então, você tinha uma gama de produtos. É claro que essa vai ser uma diferença importante. Essa indústria era uma indústria doméstica inteiramente artesanal. Não só doméstica, né? Mas ela tinha um grupo de artesões que iam produzir esses produtos, inclusive sob a chefia de um mestre, de um empresário, né? Então, essa... Mas essa atividade produtiva era inteiramente artesanal. Ora, o que aconteceu nesse período? Você passou crescentemente a exportar borracha, porque o mercado internacional não queria saber de galocha, produzida artesanalmente, né? Não queria saber de mochila, produzida na manufatura. Queria borracha, queria fazer... E essa borracha chegava na Europa, ela era processada pela grande indústria capitalista, mecanizada. E aí, a galocha que vai ser produzida na França, na Inglaterra, vai ser muito melhor e muito mais barata que a galocha produzida no Amazonas, na região do Amazonas. Então, aí vai desaparecer. Isso é sempre que... Isso é o efeito da... A produção mecanizada, capitalista, né? De alto conteúdo tecnológico, arrasa com a indústria artesanal, a indústria doméstica, rudal ou não doméstica. Arrasa tudo. Isso foi... Ela subdesenvolve o resto do mundo. E isso é o que aconteceu na Amazônia. A manufatura local, né? Vai desaparecer. Ou seja, você passa a vender a borracha e depois compra a galocha, né? Em um preço muito mais barato que aquele que você produzia inteiramente. Por isso que vai desaparecer a produção. Tá certo? Quer dizer, em 1850, ainda foram exportados 139 mil pares de sapatos. Você dá uma ideia de que... Como era, né? A dimensão dessa produção. Dessa data em diante, começou a ser mandada para fora apenas a borracha bruta e pouco manufaturada. Claro, pelo menos a avancha que nós apontamos. Aqui está, né? Observe que aqui está, né? Gráficos com a expansão das exportações em toneladas não é em valor, não. Da Amazônia. Observe que a partir de 1850, vamos colocar 1850, você tem uma explosão das exportações. Tá certo? Ela vai cair a partir de 1910 e nós vamos falar por quê, né? Porque vai se desenvolver, né? A produção, né? No sudeste da Ásia. E aí vai ser em grandes... no sistema de plantation, né? Quer dizer, você fez... Quer dizer, o que que acontecia nessa floresta da Amazônia, né? Você tinha muita árvore de borracha, né? Seringueira espalhada na floresta. Você encontrava uma seringueira que andava 20 metros, tinha outra ali, andava mais 50 metros, tinha outra lá. Então, você... Tá certo? Isso era espalhado. Então, cada seringalista, cada seringueiro, né? O seringueiro é o sujeito que extrai o látex, né? Não é o seringalista. O seringalista é o empresário. Então, eu vou... Eu sou um seringueiro, né? Eu penetro na floresta e faço a minha trilha, né? Percorrendo onde estão as seringueiras, né? Para eu extrair o látex, né? Assim que se fazia. Bem, então, eu produzo... Quer dizer, eu tenho que caminhar muito, né? Cortar, depois levo... Fazer o caminho de volta, né? Agora, o que se fez na Ásia, né? Foi uma coisa totalmente diferente. Foi plantações exclusivas de seringueiras. Quer dizer, se entrava igual floresta de eucalipto plantado aqui no Brasil. Tem aquele... Fileira de eucalipto. Lá tinha fileiras... Tem ainda, né? Fileiras de seringueiras. O Ford, né? M. Ford, vai tentar construir a Ford Lange na Amazônia fazendo a mesma coisa. Não vai dar certo. Por quê? Por condições ecológicas específicas da Amazônia, né? A seringueira, ela era protegida pela floresta amazônica. Quando se plantou milhares de seringueiras, né? Sem a proteção da floresta amazônica, morreu tudo. Está certo? Tem problema de praga, tem várias coisas, né? Não sou especialista, não sou agrônomo, sou especialista na região, no assunto, né? Mas, então, e aí, a produtividade, né? Os custos de produção nas plantations do sudeste da Ásia, no Vietnã, por exemplo, eram muito menores, muito menores do que na floresta amazônia, né? Uma alta produtividade, baixos custos, e aí não deu para o Brasil, a produção brasileira concorrer, né? Por isso que os preços vão desabar, né? E a produção também está aqui nesse gráfico. Se você olhasse o preço, o preço tinha caído muito mais com a entrada de produção a partir de 1810, 1812 é o ano, assim, é o ano da mudança do jogo, né? A partir de 1812 você não vai exportar. Você vai exportar, mas observe, olha a queda que tem da produção, das exportações. A queda de preço é muito maior, muito maior, muito maior. Quer dizer, ela vai se interromper aqui e vai se recuperar por causa da Segunda Guerra Mundial, mas depois acabou a guerra aí, aí que vai praticamente desaparecer, né? Tá certo? Bem, e aqui tem o que acontece, né? Nesses outros gráficos aqui, tem o que acontece com a produção do cacau, a exportação do cacau, né? Vai até 1860, depois ela cai, né? Mas, quer dizer, aqui, como você está comparando, né? Está em milhares de toneladas, né? Tá certo? Aliás, está em toneladas, né? Então, aqui são 5 mil toneladas. 5 mil toneladas de goma não é muita coisa. De goma, de borracha, não era muita coisa. Mas, 5 mil toneladas de cacau era muita coisa. Porque você não está exportando, não é a fruta, é o chocolate da fruta, aquilo que nós falamos, né? Já processado, né? Você vai obter um pó, tá certo? Você vai obter um pó, né? Um pó que é a polpa da semente do cacau torrada. Torrada, não vou dizer, mas cozida, né? Sei lá, torrada. Então, é isso que é o cacau, né? Que é o cacau que é exportado. Então, uma tonelada disso é muito, tem um valor 500 vezes maior do que uma tonelada de borracha, né? Então, aqui, tirando, tirando essa coisa da escala, dá para ver o que aconteceu, né? Quer dizer, você tem a continuação das drogas do sertão, né? Em pequena escala. E você tem a expansão da produtinha, a expansão da produção do cacau, né? Que vai até 1860, né? E o que acontece? A partir daí, todo mundo sai para a produção do... Não foi que o mercado do cacau ficou saturado, foi nada disso. Foi porque a atividade gomífera dá muito mais dinheiro do que atividade. do que atividade de produção, exportação de cacau, né? Então, de chocolate, né? Então, acabou. Aqui está, né? Observem a extraordinária expansão da produção nesse período, tá certo? Ela, em 1852, você não produzia? Eu produzia, mas era menos de... De 500 mil toneladas, né? Aliás, é mil... Eu acho que isso... Isso aqui é mil toneladas, não é milhões de toneladas, né? Eu não sei. Bem, aqui está, né? É... Composição das exportações brasileiras. A partir da independência... Praticamente a partir da independência, né? 1822, né? Que considera 1821. Observe, né? Que no... Na primeira década da independência, vamos colocar assim, né? O principal produto de exportação era o açúcar. Era o açúcar. Em segundo lugar, né? Com 30% vinha o algodão. Ok? Mas o café já tinha despontado, já estava se respondendo para os 18% das exportações. E o quarto produto era cores e peles, né? Bom, e aí, quando a gente olha a evolução, o que acontece, né? A exprodução do café, que nós já falamos em vídeos anteriores, já comentamos, ela explode. Ela cresce rapidamente, né? Então, ainda que a exportação dos outros produtos tenha crescido, eles perdem produção relativa, participação relativa. Porque a sua açúcar, né? A participação vai minguar, né? Vai minguar. Tá certo? Vai perder produção relativa. O algodão, né? Observe que o algodão vai sofrer um enorme baque rapidamente. Por quê? Por causa do desenvolvimento da produção de algodão na Virgínia, nos Estados do Sul, nos Estados Unidos, com base no trabalho escravo. Mas e a produção do Brasil? Era de trabalho escravo? Não. A produção do Brasil era essencialmente, né? Não que você não usasse escravo, mas era essencialmente produzida através do sistema de parceria, de meia, né? Meia. Depende da... Quer dizer, você trabalhava, produzia, trabalhava na terra do proprietário, né? E entregava parte da sua produção de graça para ele, metade normalmente, né? E o resto você vendia para ele, né? É claro que ele ia te cobrar um preço, ele tinha que pagar um preço muito menor do que aquele que ele recebia, né? Mas, é claro que havia o uso também de trabalho escravo, né? Mas não como... Embora, né? No início do século XX, você tenha tido um aumento da utilização de escravo em outras atividades que não... Anteriormente, o trabalho escravo ainda se usava, né? Na produção do açúcar, no engenho, porque a produção agrícola da cana de açúcar já tinha saído das mãos dos escravos, né? Porque os escravos foram concentrados na produção de ouro. Quando a produção de ouro caiu, você teve o... Um retorno da utilização de escravo em outras atividades, né? Mas não na escala anterior. Mas, então, quando você tem... Bem, mas o que acontece é que a produção brasileira não pode competir com a produção, com as grandes plantações, o sistema de plantation, de algodão, nos sul dos Estados Unidos, baseado em mão de obra escrava, né? Também. Mas os escravos dos Estados Unidos, eles não trabalhavam no ritmo e com a intensidade, né? No escravo brasileiro. Principalmente na área do café. Isso vai se transformar, né? O café no café, no auge da produção de cafés no Vale do Paraíba, né? Um escravo importado durava sete anos na produção. Ele morria de exaustão, de doença, sei lá o quê, porque era o excesso de trabalho, né? Condições de trabalho pesadíssimas, né? A alimentação levava a desejar, ele morria, tá certo? Condições de habitação, sanidade, etc. Nos Estados Unidos, não. A situação era bem melhor. Tanto que os Estados Unidos, no início do século XIX, vai proibir o tráfico, a importação de escravos. E a população escrava nos Estados Unidos vai crescer muito, vai crescer muito. Por quê? Porque os escravos tinham famílias grandes, tinham muitos filhos, então as condições de vida nas plantes norte-americanas eram muito melhores do que nos cafés do Brasil. E, de qualquer maneira, os preços eram mais competitivos, não somente pelo problema de transporte, porque os Estados Unidos estão muito mais perto da Europa do que o Brasil. Ok? Tá certo? Mas o custo de produção, não o custo de transporte, também era muito menor. E vai ter um retorno, observe aí, na década de 1860, o que aconteceu aqui? A Guerra da Secessão. Então, cessou a exportação do sul dos Estados Unidos, foi bloqueada pela Marinha do Norte. Certo? Então, o caso do algodão é esse, nós já falamos do açúcar, os couros de pele, que eram uma... vai continuar, tudo vai continuar essa produção. mas o que vai acontecer? Vai acontecer por causa da forte expansão do café e, a partir de 1860, nós temos a crescente exportação do racha. quer dizer, na década de 60, vamos dizer assim, aproximadamente, você exporta 3%. Já na década, na última década do século XIX, você responde, a borracha responde por 15% da exportação brasileira. Então, já deu um salto importante, né? Agora, na década seguinte, vai ser... a participação vai ser maior ainda, isso aqui é o auge da exportação do algodão, o algodão, o algodão, desculpa, borracha, a borracha representa 28% da exportação brasileira. Sabe, saiu de 15% para 28%. Por quê, hein? Ué, porque nesse período aí, é o período... não tinha... só tinha borracha natural no mundo. Não tinha os países do... os países não, as colônias, né? do Sudeste Asiático, Vietnano, não haviam começado a produzir, né? A borracha. E a demanda está que cresce, né? Você tem aqui o surgimento, o desenvolvimento da produção, né? Automobilística. Os Estados Unidos vai começar a produzir em larga escala automóveis, veículos, né? E aí? Precisa de borracha, o pneu vem de onde? Vem do Brasil. Então, o valor... E o preço do borracha, né? Porque a produção brasileira, apesar do seu enorme crescimento, não acompanha a demanda. E aí os preços vão levar, vão se elevar, né? Bem, qual que era o problema? Só que, você só foi possível essa produção, né? Porque houve a imigração emigração nordestina, do nordeste para a região amazônia. O que que aconteceu? Bem, em primeiro lugar, a exploração predatória do seringais da região das ilhas Marajó, do Xingu e do Jari, levou a penetração da floresta, ou seja, né? estava usando de arrocho. Então, você estava matando a seringueira. Então, você explorava a região, acabou as aves, você tinha que ir para frente. Até, isso vai ser proibido, né? E a importância também é haver uma conscientização dos empresários, Dos, não se chama empresário, mas eram as pessoas que usavam, que estavam produzindo, os seringales. Vamos falar, não, não posso, quer dizer, eu vou ter uma grande produção, mas depois eu vou ter que sair daqui, porque a árvore, todas as árvores vão morrer. Então, vai haver um processo de conscientização do, do que está acontecendo, né? Então, eles vão parar de matar as plantas através do sistema de arrocho. Ok? Mas aí, de qualquer maneira, né? Não foi só pela exploração predatória, foi também pela expansão da produção, causada pelo aumento da demanda. Então, você vai penetrando, você chega lá no Acre, você vai penetrando na região amazônica. A expansão da produção no desenvolvimento comercial, vai, quer dizer, a expansão da produção vai levar ao desenvolvimento comercial, né? E vai fazer fazer com que aumente, né? A necessidade de mão de obra. Só que a província, né? Em 1862, só tinha 272 mil habitantes. E aí? Como é que você vai arranjar mão de obra, né? E muita gente aí não vai produzir, né? Você não vai ser um índio, você não vai trabalhar do jeito que as condições que eram necessárias para dar altos lucros para os seringalistas. O índio não vai fazer isso. Então, você precisa de mão de obra. De onde é que vem essa? Como é que você vai obter? Aí, né? Os covindos da região amazônia, interessados no aumento da produção, é claro, né? Traz consigo a riqueza, o aumento da arrecadação tributária, né? Foram obrigados a mobilizar populações de outras áreas do país. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, nós vimos, né? Na expansão cafeeira, que foi decisiva a ação do Estado, tá certo? Essa ideia de que uma economia de mercado funciona por si só, né? Quer dizer, que o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico é igual erva daninha, que você nem precisa plantar aquele inaxe, não é assim, né? A ação do Estado foi importantíssima na produção, é que viabilizou a expansão cafeeira, né? No último quartel do século XIX, principalmente, né? A partir do último decênio, foi a imigração estrangeira, né? Patrocinada pelo Estado, paga pelo Estado. O mercado não resolveu, o mercado só criou o problema, criou os termos de parceria que não deu certo, né? Aqui vai acontecer a mesma coisa. A diferença é que você não vai trazer o imigrante fora do país, você vai ter... o imigrante vai vir de fora da região, vai vir do Brasil, mas fora da região, vai vir do Nordeste, né? Com esse fim, organizaram o serviço de propaganda e concederam subsídios para o gasto de transporte e adiantamento de dinheiro para as primeiras necessidades. É claro que muito, como no caso, né? Do Brasil, da imigração para o Brasil, muita da propaganda foi propaganda enganosa. Certo? Bem, mas aí, o que acontece, né? Apesar disso, o fluxo de imigrantes, né? Para a região era muito reduzido, não estava dando muito certo. E aí, houve uma interferência, tem interferência divina ou do satanás, não sei se alguém interferiu aí, porque o que houve? Houve a grande seca de 1877 a 1880. o rebanho, os de gado, bovinos, caprinos, moares, foi dizimado, os cavalos, morreu tudo, morreu tudo. E aí? Ela era grande atividade, nem tanto na zona da mata, mas no agréstio, no sertão. E aí? O que aconteceu, né? Aconteceu saques, prostituições, destrupos, mortes, mais de 100, 200 mil, aqui coloca mais ou menos 200 mil, né? Cerca de 1800. E aqui tem um retrato, que na época já tinha fotografia de meados, né? Arte fotográfica, de meados do século XIX. Então, você já tem de foto aqui, né? Você não tem foto de 1700, né? 1750, mas em 1850 você já tem a arte da fotografia, né? E aí, nós estamos em 1877, então dá para tirar a foto da turma. Olha esse menino, esquálito. Aqui tem, né? Flagelado à seca na estação ferroviária no município de Iguatu, aguardando o tempo é o Fortaleza. Olha as milhares. Tem algumas pessoas, né? Quando a gente pode ver aqui, que são pessoas, pelo visto, não dá para ver direito, né? Mas essa pessoa aqui tem um chapéu, parece que é um chapéu, ela está bem vestida, né? Então, é uma pessoa, quer dizer, a seca afetou todo mundo, né? Quer dizer, eu tenho uma grande fazenda, tenho duas mil cabeças de gado, sou relativamente rico, né? Para essa região. E aí, morre, o meu gado morre, não morre tudo, mas mesmo que morrer tudo, antes de morrer tudo, eu tenho que sair, porque eu vou passar fome, né? Eu estou passando fome. Eu não estou passando fome, porque o gado que está morrendo, eu estou matando, sacrificando, eu estou matando, nem estou matando, né? O que está morrendo, eu estou comendo, né? Mas aquele que não apareceu, é claro. mas eu sei que eu tenho que sair daqui, né? Quando eu vejo que a chuva realmente não vem, que o meu gado está sobrando pouco, eu casco fora, né? Então, isso aí é uma turma, mas tem muita gente pobre, dá-se para ver, né? Então, na foto não tem jeito de ampliar, ela não tem nitidez. Aguardando para ir para Fortaleza, né? Que está na zona da mata, né? Do Nordeste, a zona úmida do Nordeste, né? Mesmo assim, eu vou para uma cidade, né? Porque até a zona da mata vai sofrer, com a seca. Essa população, para não sucumbir à míngua em sua terra de origem, fora obrigada a emigrar. E a Amazônia, que nesse período oferecia novas oportunidades econômicas, com o desenvolvimento do comércio de borracha, atraiu-lhe no destino. Quer dizer, eu estou, eu perdi a minha fazendinha. Ou, se eu trabalhava, né? Como peão numa fazenda de um criador de gado, ele amarrou o gado, morreu o gado, o que eu vou fazer, né? Eu não tenho o que mais fazer. Então, quer dizer, aí eu vou para Fortaleza e lá tem um, eu escuto que estão precisando de mão de obra lá no Amazonas. E tem a propaganda, então eu vou para lá. Está certo? Estima-se que 100 mil nordestinos foram para a Amazônia. Quer dizer, 260 mil entre 1.800, 100 mil, né? Nessa época. Agora, se você pega o período, por causa dessa seca, mas se você pega o período todo, foram 260 mil entre 1.872 e 1.900, né? Penetrando as fronteiras, né? Indefinidas com o Brasil e o Peru. Está certo? Ou seja, território do Acre, vai surgir o território, território do Acre, né? O Brasil vai comprar o Acre e vai construir a estrada de ferro madeira mamoré, que vai ser construída. Nós vimos ali um vagão, numa fotografia anterior, vai transportar madeira, mas depois do fim do ciclo da borracha, ela vai ser desmantelada, né? Ela vai desaparecer. Vai ser abandonada, não desmantelada, vai abandonada. A expansão da atividade levou à delimitação dos seringais, através da ocupação. Quer dizer, quem corresse na frente das terras, eram terras devolutas, eram da união de acordo com a lei de terra de 1850. Então, você penetra, você ocupa ali. E aí, você vai espantindo até a topar com o pessoal do seringalista, do outro seringalista. Então, você fala, não, até aqui é minha, daqui para lá é sua, né? Isso vai levar a brigas, né? Choques entre os seringalistas. E aí, isso vai levar ao processo de legalização das propriedades, de compra das terras públicas, e a formação de grandes latifuntes pelos seringalistas. Bem, aqui está, né? Quer dizer, observe, né? Que esse mapa mostra as aquisições do Brasil, né? Tá certo? Depois da ocupação, né? Da região, além do... Meridiano, né? Meridiano é o paralelo. É Meridiano. Meridiano de Tordesilhas, né? Quer dizer, do Tratado de Tordesilhas. Então, você vai, você vai, né? O Brasil vai se expandir, né? E aí, e aqui o Acre era a região indefinida, né? Tá certo? Então, o Brasil vai ter um acordo, né? Com a Bolívia. Essa área vai ficar laranjada aí, vai ficar com com o Brasil, e essa área verdinha com a Bolívia. É um pouco, mas o Brasil pagou uma indenização, né? Pela... pelas terras, né? Bom, o seringal. Tá certo? O seringal, né? Vai ser, né? Primeiro, dividia-se o seringal entre margem e centro. O que é a margem? Era onde ficava o barracão central e os barracões menores. Ok? O barracão central era a residência do seringalista ou do gerente, né? O depósito, mercaderias, o escritório. E aqui nós temos, né? Aliás, uma fotografia, né? De um seringueiro, com uma seringueira toda ferida, né? Toda talhada. Tá certo? E à direita, nós temos aqui já o... na região, né? Nós já temos aqui o barracão do... do... que é um barracão chique, né? Não era todo mundo que tinha barracão super chique, não. Do seringalista com pilhas de seringueiros, né? Olha, pilha de borracha. Não sei de que ano essa foto, né? À margem, né? Esse, né? Isso aí é um desenho em 1868, né? Publicado pelo... pelo... Köhler Loisinger, né? No seu livro, né? Do Amazonas... Do... Significa relativo. Relativo. Von Amazon und Madeira. Que é relativo, né? Do Amazonas e a Madeira, né? Eu acho que esse von aí é com N, hein? Eu acho que não é com M, não. Mas, então, foi... Esse desenho é de 1868, né? Mas, foi publicado um livro em 1874, né? Köhler, né? Ele foi contratado pelo governo brasileiro para apresentar opções de transporte através dos vales do rio Mamoré e Madeira. Por causa da... da construção da ilha, da ferrovia, né? Então, observe. Isso aqui é um rico, a observação de um rico. Observe que uma... Essa casa devia ser de... de palha com lama, né? Com... É, né? Com lama ressecada, né? Aqui nós temos a... É... A cobertura, o telhado, né? Era de... De palha, né? Observe que é uma... É que é uma... Ela não está no... No solo. Você não pode ficar no solo da Amazônia, né? Por quê? Porque aí você... Você acorda todo cheio de formiga e outros bichos piores. Você não dorme no chão. Você dorme acima do chão. Tá certo? E é muito úmido também, né? No chão. Então... É... E o rio pode subir aí. Então, você não... A casa não vai ficar no chão, né? Mas é uma... Você quer... Isso é uma região rica. Olha os carros... Os barcos. Os barcos são barcos também, né? Feitos de madeira, né? Tisse com... São bem toscos, né? Tudo era muito tosco. Mas o sujeito tinha muito dinheiro. Essa é a margem onde vivia, então, o seringalista, né? O centro. O centro era o interior do seringal. Onde se instalavam e trabalhavam os seringueiros. Tá certo? Cada seringueiro construía só a própria barraca de Pacheúba, que é uma palmeira da região, né? Coberta de palha e suspensa do solo. Pelos motivos que eu já falei, por arrotes. Tá certo? Próximo a ela se situava, né? Outra barraca onde se fazia defumação. Que tá sendo feita aqui, ó. Aqui à direita já é uma foto recente. Tá certo? Recente. Que ainda se faz assim, né? Deiramente artesanato. O que que é? Isso que tá aqui... É a bola de... Vai virar a bola de borracha. Então, você vai, né? Você vai defumando essa bola. E... Porque o látex é líquido. Você tem que condensá-lo. Então, você vai cozinhá-lo, na verdade, né? Você vai... E ele vai... E você tem que defumá-lo. Então, você vai formando a bola. Você joga o líquido. O líquido vai... Porque ele vai se solidificando, né? E... Só que ele escorre. Aí você tem que... Você observa que tem uma bacia ali, né? Aqui está, né? Técnica de produção. Observe que ela está rolando, né? Uma grande bola de borracha, de látex, né? Que é esse processo. Vai escorrendo. Cai na bacia. Você pega, joga, né? Bacia que tá... Você pega o látex. Você joga de novo na bola e vai rodando. E ela vai se solidificando ali, né? As técnicas de produção da borracha eram as mais fundamentais. Eram usadas pelos índios da região, né? E quase nada se diferia daquelas utilizadas anteriores pelos indígenas. É o que nós falamos, né? Bem, você vai ter, né? Primeiro, você tem que abrir as estradas. O que é estrada, né? Você vai na floresta e vê onde é que estão as... As seringueiras. E aí você faz uma trilha. A gente chama trilha hoje, né? Em cada estrada havia, em média, de 100 a 200 árvores. E cara, seringueira, tinha a seu carro três estradas. Trabalhando uma em cada dia. Ou seja, então você trabalhava de 300 a 600... É... 600 árvores por dia, né? Você vai trabalhar 17 horas por dia, em média. Observe que vida infeliz. Extração do látex. Ocorria no verão, com menos chuva, de maio a dezembro. O seringueiro saía de madrugada para a estrada, levando uma lanterna na testa, que nós já mostramos. A lanterna é essa aqui, ó. Cadê a foto da... Não é lá no início. O primeiro, segundo slide, tem a foto da poronga. Vamos ver se tem mais aí, né? Então, o que que acontecia, né? Um rifle. Caralho, surge um bicho lá. Atirar cola e um terçado na cintura. Em cada árvore, limpava o tronco e depois, com a machadinha ou faca apropriada, ia golpeando as madeiras levemente, procurando não fazer incisões profundas. Sobre as feridas feitas, colocava uma tigelinha, né? Que recebia... Devia receber o látex. Após percorrer toda a estrada, fazia o seu caminho de volta, recolhendo as tigelas, já cheias de látex. Aí está, né? Uma tigelinha, tá certo? Nessa foto à esquerda em cima, tá? Tigelinha, né? Embaixo, né? E as... E as... E as incisões, né? Tá certo? Tipo espinha de peixe. Porque você fazia isso porque o látex ia escorrendo, né? Para a região central, para a coluna do peixe, né? Da espinha de peixe. Tá certo? E aí ela escorria para a tigelinha. Você depois fazia a defumação do látex. Seu regresso à barraca se dava mais ou menos entre duas e três horas da tarde. Quando então, após a rápida refeição, passava o trabalho de defumação do látex. Transporte. As bolas de borracha produzidas pelos cingaristas eram entregues ao proprietário do seringal, né? Semanalmente ou quinzenalmente. Conduzidas até a margem, pelo comboio ou pelos canoas até os garapés. Se você transporta em fazia de gaiola. Nós vamos ver aqui o que é gaiola. Aqui tem a direita aí. Quer dizer que essa charrete aí não é da época. Essa carroça não é da época. Essa carroça não é moderna, nova, bonitinha. Na época era... Era muito mais rudimentar, né? Então, e aí tem uma gaiola, tá certo? Que era um grande barco que levava passageiros, mas levava grande quantidade das bolas de borracha. Tá certo? Então, é... E aí nós temos o sistema de aviamento. Ok? Mas pra isso, nós vamos tratar disso. Começar a tratar disso no outro vídeo. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. E aí E aí E aí E aí